O alto proclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, exemplificou o plano para permitir a entrada de ajuda humanitária na Venezuela. De acordo com o líder da oposição, no dia 23 de fevereiro haverá uma grande mobilização nos quartéis. Ele também garantiu que as brigadas de voluntários vão a vários pontos dos estados de Tátira e Bolívar, que fazem fronteira com a Colômbia e o Brasil. O Guaidó mencionou ainda a mobilização nas cidades litorâneas de Puerto Cabelo e La Guaira, mesmo após o anúncio do governo, sobre a suspensão de vínculos aéreos e marítimos com as ilhas caribenhas de Aruba, Boner e Curaçao. Agradeço a todo o povo da Venezuela, apesar do fato de apontarem armas, do fato de todos serem ameaçados, de receberem balas de borracha irreais. Com o peito aberto, a gente continua na rua exigindo liberdade para todo o país. O líder de oposição não revelou onde vai estar no sábado e assegurou que não descarta nada para garantir a entrada de ajuda humanitária. Guaidó lançou um ultimato às Forças Armadas da Venezuela para que deixem de apoiar o presidente Nicolás Maduro e permitam a passagem de 700 mil voluntários envolvidos no recebimento e entrega de ajuda humanitária, número que a oposição espera chegar a um milhão. Ele convocou ainda manifestações em todo o país para acompanhar as caravanas que vão a fronteira e a mobilização das forças militares. Maduro também convocou os partidários do governo a se manifestar.